E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom, galera, estamos aqui Jogando com o Gama Galera, para o mapa mais especial De todos, o Fica Comigo Caraca, é a roupa do Peg Agora que eu vi Eu ia falar que esse cara parece comigo, mas agora Que a mulher tá com a roupa do Peg, mas tudo bem Tudo bem, caraca Galera, o mapa Fica Comigo, onde nós iremos Arranjar uma namoradinha, beleza Vamos descer aqui, nosso objetivo nesse vídeo É conseguir uma namoradinha, galera Então a gente vem aqui Olá, olá Olá, oh, tá difícil Digitar, hein, olá gatinha Olá gatinha Beleza Tá, tô procurando alguma Alguma gatinha aqui, opa, oi Oi, 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 oi Meu Deus do céu, o que foi isso? Olha só, tem dois caras namorando aqui Empurra no, pula Pula, pula no veneno, no gelo, caraca Oi, quer namor? Quero Alguém quer namorar comigo? Vamos ver, vamos ver, galera Nunca se sabe, nunca se sabe o que é isso aqui Quero namorar comigo Aí o cara senta aqui Aí a pessoa tem que pisar sim Ou pisar no Não Meu Deus, galera Olha, tem um Ash aqui É o Ash Ketchum Ash Ketchum Beleza, calma, vamos ver Tem o Jeff O Jeff the Killer Opa Oi, Jeff Oi, Jeff Oi, Jeff Por que ele apaga sempre das vezes? Oi, Jeff Bom Bom Ô, bom Bom Vamos namorar só O melhor é ler o chat, galera Toma Vamos namorar só Beleza Opa, tem um carrinho aqui Opa, eu quero Eu quero isso aqui Oi, bicho feio Ele tá falando comigo? Ô Calma aí Sou bicho feio não Tem um carro Tem um carro Um carro Vem comigo que é Que é sucesso Sobe Sobe Na garupa Sobe na garupa Vem, ó Aqui, ó Ó, Jeff Ó Ó, ó Que você tá perdendo aqui, Jeff Ó, ó Que você tá perdendo aqui Quero não Vem, vem Olha Que filha da mãe Vem cá E não dá Vem cá, pô Vem cá, pô Eu 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 te dou Carinho Amor Tudo Beleza Aí, ó Como conquistar um homem, galera Como conquistar um homem Ó, tem um turista ali Opa, calma Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Ó, tem uma mulher aqui Tem uma mulher aqui Escolha a sua casa Ice tube do amor Eu Eu acho que eu vou Tem um gay borbs aqui Mas, pera Será que é um menino ou uma menina? É Vamos 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 aqui no ice tube do amor Ô, louco O que que é esse ice tube? Caraca Eu tô sentindo amor aqui, hein, galera Eu tô sentindo amor aqui Olha só quanto amor, hein Amor 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 explodindo Amor Vum 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 Caraca Olha, galera A gente tá rápido, hein A gente tá rápido aqui nesse ice tube, hein Eu tô Tô que nem passando Ó Tô que nem passando aqui na solidão Aqui, ó Uou Eu tô bugando Minha mãe Minha mente tá bugando Minha mente tá bugando Ô Oi Oi Ih, é Pietro Ih, rapaz Como que eu volto? Vamos namorar Gabi quer namorar comigo Como que eu volto pra casa? Quero voltar pra casa Como que eu volto pra casa? Febastita Febastita Sou eu Sou eu Sou eu Eu quero pular nesse trem Aê, pulei O cara, o cara Eu acho que o cara me reconheceu Ou ele quer namorar comigo Não sei Ah, eu tô preso no bloco Eita Tá, eu morri Beleza, vamos voltar aqui, galera Vai no coraçãozinho O cara Beleza, desceu E uou Por que que eu voltei? Nossa, quase que eu morro Quase que eu morro Quer me adotar? Eu quero que alguém me adote Quer me adotar? Ó, você viu que eu turista Eu sou adotável O Pietro vai me adotar Pietro Me adote, ó Ele me adotou Pietro Eu sou filho dele Oi, pai Oi, pai Ai, meu Deus Que que eu apertei? Meu Deus Oi, pai Oi, pai O Pietro agora é meu pai, galera Pietro é meu pai Oi, pai Vamos ver Pai, deixa eu brincar aqui Oi Meu Deus Ele é meu pai Ele é meu pai Pai Deixa eu brincar Na praça Na praça Pai, deixa eu brincar na praça Ai, oi, pai Olha meu pai Oi, pai Meu Deus Mas calma Eu vim aqui procurar um amor Eu arranjei um pai Tá Deixa eu brincar na praça Tá Beleza Ó, tem a Dias aqui Oi, Dias Oi, Dias Meu Deus Eu vim dizer que aquilo era um homem Era uma mulher Mas eu... Tá, cuidado Olá, Dias Olá, Dias Como vai As semanas Ah, eu... Nossa Bem Meu Deus Opa, opa, opa Pera aí Que que esse turista aqui Tá dando em cima do Matheus, hein Ah, não É um homem É um homem Gabi Vamos namorar Ser um casal indefinido O que que é um casal indefinido Não sabe se é um casal ou não Ó, tem um... Já sei Eu vou Olha aqui Aqui é a P.E.K.K.A. Galera Aqui é a P.E.K.K.A. Será que tem o Maika? Olha o Finn O Finn segurando as espadas Olha o Jake aqui E aí, Jake, bom? Mas pera, eu quero... Eu quero... Oi, Naruto É Naruto Oi, Naruto Oi Oi É Caraca, olha aí O P.E.K.K. Esse daqui é o P.E.K.K. É o P.E.K.K. Só que no... É o P.E.K.K. Com um xadrez Ver... Azul Mas eu quero achar uma namoradinha Doce Oi, Doce Oi, Doce Tudo bem Com você? Com você? Meu Deus Meu Deus Ela não quer falar comigo Jade Jade Fala comigo Não A Jade está indo embora Eu vou buscar ela Eu vou buscar ela Eu vou buscar ela aqui Eu vou buscar ela Olha, olha só Tem uma cupida aqui Calma, já sei Tem alguma coisa pra lá Tem um deserto Quem está lá se pegando no deserto? Oi, gente Aperta K Moro O que o K fala? Meu Deus O que eu fiz? Eu morri Filha da mãe, hein? O cara me trollou Eu pensei que eu era o amor dele Você viu? Ele queria que o amor dele morresse Prefiro menina Que meu último filho Que eu adotei Tentou me matar Várias vezes Dias Dias Me adota Sou Sou um menino E não E não vou Te matar Juro Prometo Eu prometo Eu prometo Dias Me adota Dias Me adota Dias 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 Me adota Dias Não Eu só queria Uma namoradinha Já sei Lucas Lucas Só sobrou Só sobrou Eu e você O que acha? Só sobrou Eu e você O que? Ele não tá entendendo nada Lucas Vamos namorar Lucas Lucas Filho Pai Ai meu Deus Ai meu Deus Cuidado Relaxa pai Sobão Sobala 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 pai Sobala Sobala Pietro Sobala Sobala Para Cuidado com isso Meu Deus Já sei Lucas Lucas Voltei Tive Que resolver Umas coisas Esses pais Esses pais De Hoje Em dia Em dia Lucas Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Lucas Lucas Vem cá Lucas Vem cá Lucas 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 Então Sempre quis Te falar Te falar Cadê você Lucas 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 Quero namorar Comigo Vamos lá galera É agora a hora É agora a hora É agora a hora É agora Aí Lucas Saiu do jogo Lucas Se desconnecte Lucas Tem uma mulherzinha ali Lucas 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 Não te quero mais Não te quero miss Arranjei Um novo amor Arranjei um novo amor É essa daqui Vem amor Me beija amor Me beija Ai ai Eu acho que ela é muito Aleia pro meu caminhãozinho Galera Eu vou Eu vou à busca demais Eu vou à busca demais Eu preciso demais Volta comigo Meu Deus A galera tá brigando No chat Por causa de namorada No Kogama Saudades Namorar no 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 Roblox Saudades namorar no Rabu Mas galera Se vocês quiserem mais vídeos De Kogama Deixa o seu like Seu favorito E não se esqueça De falar qual mapa Vocês querem que eu grave Então é isso Até o próximo vídeo Fui